Mas você foi apresentado por Casas Cabral, dia das crianças começa aqui e São Brás, é sabor. AB1, oferecimento, colégio interativo, juntos pelo saber, ouro verde e grão verde, café e sabor pra vida inteira, biscoitos skin, tem qualidade e tem sabor. Olá, muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo, está começando o seu AB1 com muita informação e muita prestação de serviço, hein? Agora 11 horas e 48 minutos, hoje é terça-feira, dia 17 de setembro, estamos juntos aqui ao vivo na telinha da TV Azabranca, também pela internet, pelo G1 Carubaru e região e ainda pelo Globoplay. Aqui no AB1 nós vamos falar sobre a morte do deputado estadual José Patriota. E aí